Por que as pessoas que guardam o sábado ignoram algumas passagens, alguns mandamentos do sábado? Porque essas pessoas mesmo que guardam o sábado não é o meu caso, eu não acredito na guarda do sábado para o nosso tempo, para a graça, mas temos que guardar o sábado e eles dizem que o sábado não foi abolido, ou seja a lei nenhuma foi abolida, ela só se tornou antiquada já não é mais necessário para o nosso tempo, é assim que entendemos agora, se eu fosse o guardador do sábado eu guardaria o sábado como a lei manda só que os guardadores do sábado dizem que o sábado tem que ser guardado mas eles ignoram muitas coisas, muitos mandamentos do sábado com desculpas muito esfarrapadas, ao meu ver por exemplo, o sábado você não pode trabalhar nem você, nem ninguém que esteja dentro das suas propriedades ou sob o seu comando, ninguém então isso o adventista faz pelo menos diz que faz, eles aceitam no dia do sábado você não pode pagar ninguém e nem receber portanto você tem que resolver tudo antes do sábado para no sábado você não lidar com finanças nem pagando e nem recebendo só que no sábado também está escrito que você não deve acender fogo no sábado e isso, só o fato de você ligar um carro você já está acendendo fogo, fogo é fogo eu já vi a pessoa falando que com desculpas dizendo que o fogo é diferente não é diferente, fogo continua sendo fogo não tem jeito ou você apanha o mandamento completo ou você não apanha porque acha que o sábado tem que ser guardado mas parte do sábado não se eu vou guardar o sábado, tem que guardar o sábado completo do jeito que é mandado não tem que ser, não é? então existem algumas coisas sobre o sábado que eles não guardam o sábado também diz que eles não guardam também diz que no sábado você não pode sair de casa tem uma distância, você sai no máximo você não pode ir longe e isso não vejo eles guardando tem pessoas que têm que dar guarda do sábado que até viajam de sábado então eles ignoram parte do sábado portanto eu acredito que não está certo ou você guarda o sábado como é mandado ou você não guarda ou você aceita o sábado como ele é ou não aceita no entanto, eu sou da opinião que se você é guardador do sábado e quando eu falo isso eu não falo de mim mesmo porque tem versículo que aponta para isso quando eu guardo o sábado e faço isso para agradar a Deus eu sou recebido por Deus se eu não guardo o sábado e faço isso para agradar a Deus também sou recebido por Deus então, se eu guardo o sábado não creio que seja pecado porque a Bíblia não diz que é pecado guardar o sábado mas também não é necessário guardar a Bíblia diz que o sábado você até pode guardar mas não é necessário a Bíblia chama isso até de fraqueza mas também o apóstolo Paulo diz que aquilo que faz para Deus beleza porque o sábado não implica em maldade a guarda do sábado vai deixar de guardar portanto a guarda do sábado não chega a implicar um pecado não, assim como aquele que não guarda é algo desnecessário portanto a guarda do sábado se eu for guardar do sábado eu guardo ele completo bom, esse é o nosso conteúdo de hoje compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdo que eu vou trazendo aqui sempre é conteúdo bíblico de preferência procuro olhar os dois lados da moeda para que a gente puder entender melhor o contexto e aquilo que realmente o texto quer dizer tá bom vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo tchau